Uma Palavra Amiga, com o Bispo Márcio Carote O cara ajuda pela sua filha, que estava horrivelmente perturbada em casa, carregada de encostos. E num diálogo entre essa mãe e o Senhor Jesus, ela disse, minha filha está horrivelmente perturbada. Você observa que havia espíritos que dominavam a vida daquela filha. A mãe não sabia o que fazer, que é o que acontece com muitos. Como que você vai mudar o seu filho se o problema dele é espiritual? Como você vai mudar a cabeça do seu marido se o problema dele também é espiritual? Ou seja, qual for o familiar ou o grau parentesco? Só tem uma maneira de ajudar. É se houver uma libertação. Muitas vezes, no afã de querer mudar aquela pessoa, que acontecem as brigas. Então, a esposa briga com o marido, o marido com a esposa, filhos com os pais, pais com os filhos. Mas essa não é a solução. A nossa peleja, ela tem que ser contra as forças espirituais do mal, que domina o pensamento, que domina o coração, que escraviza a pessoa, aquela vida. Então, Jesus disse a ela, depois de um diálogo, Jesus disse, Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus se admirou da fé daquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então, isso que é interessante. Aquela mãe, ela não levou a filha até Jesus. Jesus não foi fazer uma visita na casa daquela mãe e aproveitou e libertou a filha. Não. Jesus não colocou a cabeça na mão, a sua mão na cabeça dessa filha, dessa mulher, e a libertou, e a removeu, removeu os espíritos que faziam ela ser perturbada. Não. Se você prestar atenção, Jesus libertou aquela filha somente pela intercessão da mãe. Enquanto a mãe intercedia a Jesus pela sua filha, Jesus estava libertando ela. Eu quero fazer um convite para você que tem uma filha perturbada também, um filho, um marido, seu casamento vai mal, uma esposa. Você tem um familiar que precisa de ajuda. Não importa aonde ele esteja, não importa a distância. Através da sua intercessão, isso muda. Através da sua intercessão, esse espírito é removido. Pegue uma foto desta pessoa. Você vai apresentar a Jesus. Nós vamos ministrar a libertação desse seu familiar. Nós vamos pelejar pelo seu familiar. Vamos todos pelejar pela nossa família. Não contra eles, mas por eles. Às nove e meia da manhã, nesse domingo, na 1840 Norte East, 41 Street, em Pompa no Beach, aqui na Flórida, se você quer a nossa ajuda. Você ama a sua família? Você não aceita os problemas atingindo o seu lar, os vícios? Foi muito sofrimento que eu já venho carregando na minha vida. Problemas no casamento. Mas eu podia ter feito tanta coisa! Dívidas. Ficar dependendo dos outros, humilhado, trabalhando. Desunião, brigas ou doenças? Por quê, Senhor? Lute pela sua família. Deus tem o poder de transformar uma pessoa pela intercessão da outra. E ele lutava por mim, eu lutava por ele. Hoje é uma bênção. Venha pelejar pela sua família, na concentração de fé e milagres, no Domingo da Peleja pela Família. Neste dia estaremos realizando uma batalha espiritual pela salvação de seus familiares. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Cole a foto de seus familiares no álbum da família e traga para ser consagrado. Neste domingo, às nove e meia da manhã, no Templo dos Milagres. 1840 Norte East, 41 Street, Pompano Beach, Flórida.